De volta, meu povo querido do Amazonas! Olha, foi rapidinho, não é mais rápido que paca fugindo de onça, a gente voltou. Meu povo, a mesma escola, três casos. Só pra você lembrar, o primeiro foi o Leonardo, que nós mostramos, que infelizmente não resistiu, depois de ter sido agredido em uma escola no Nova Cidade. Depois, trouxemos o caso de outro adolescente, outro aluno de 12 anos, que também foi agredido e ainda ameaçaram ele. Você quer que aconteça com você o mesmo que aconteceu com o Leonardo? E agora, uma outra aluna, essa de 12 anos, que está com síndrome do pânico. Síndrome do pânico, ela não consegue ir pra escola porque ela já vinha sendo agredida pelos colegas de classe há mais de um ano. Meu povo, você que é mãe, você que é pai, fique atento. A mudança de comportamento do seu filho, ele pode estar passando por isso. Quem vai contar essa história, mais uma história, de vida real e da mesma escola. É a May, Chapeama, conte-me tudo, não me escunda nada, May. Vai! Os pais geralmente se sentem tranquilos quando os filhos estão na escola. Eles acham que as crianças estão seguras. Muitos alunos sentem prazer em entrar dentro da sala de aula para mudar o seu futuro. Não foi o que aconteceu com essa garota de 12 anos de idade, que era aluna aqui da escola Roberto dos Santos Vieira, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. A garota, há mais de um ano, vinha sofrendo agressões, ameaças e humilhações por parte de alguns colegas de classe. Ela vinha constantemente sendo agredida. A garota dentro de casa ficava quieta, desanimada. Não queria mais vir para a escola. A garota, muitas das vezes, não queria comer dentro de casa. Ficava com medo de tudo. E chegou a dizer, muitas das vezes, para a mãe dela, que não queria mais frequentar a escola. Mesmo assim, a garota continuava vindo para a escola Roberto dos Santos Vieira e continuava sendo agredida, ameaçada, humilhada por esses alunos. Ela chegou a procurar a direção da escola. Mas o diretor, aqui do local, disse que não podia fazer nada. Essa não é a primeira agressão que acontece aqui dentro da escola Roberto dos Santos Vieira. Essa menina, que é suspeita também de agredir essa garota de 12 anos de idade, tem 16 anos. A mãe chegou a ir na casa dessa menina para conversar com os pais da agressora. Ela disse que também já vinha sendo agredida por outras pessoas. Esse seria o motivo dela agredir essa garota de 12 anos de idade. Ela foi sempre uma menina muito calada, né? Ela sempre foi muito quietinha, mas foi uma menina muito doce. Ela sempre foi. Quando ela parou de dizer, não quero ir para o colégio, não estou legal. Ia para o colégio, voltava meio triste. As tarefas não vinham mais aparecendo. Aí tá, um belo dia, ela sofreu uma hemorragia. A escola me ligou, eu fui buscar, a gente internou. Primeira internação. Aí tá, viemos para casa, passou cinco dias em casa. Demorou-se que nem dez dias dessa primeira internação, internamos de novo. Deu falta de ar. Voltamos para o testado de novo, voltou para a escola. Na terceira internação que a gente interna, já nesse mesmo ano, já no sexto médico, já ia lá tomando já morfina, dramal, e nada de passar dor no peito, a dor na cabeça. Pedimos os exames quando ele falou que tinha dado, nada que ele fizesse lá que ia passar aquela dor, porque era psicológico. Ele perguntou, ah, o que que tá acontecendo na sua casa? Ela falou que não, que era na escola. Que ela vinha sendo agredida, que vinha chamando ela de vagabunda, de cachorra, fizeram o desenho, então tudo aconteceu. E foi quando eu descobri, quando disseram que ela tinha que morrer. Ela disse, mãe, eu tenho que morrer, porque disseram que eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer. E foi aí. Mas ano passado ela sofreu esse ano todinho, escondendo, ocultando, e levaram mais de leste, ela estava escortando lá. Foi agora no quinto dia, agora dia 25 de junho, que foi o limite que a escola pediu para mim, para ver se eu consertar, fazer alguma coisa com os pais, sei lá, comunicar a alguém. Quando ela chegou em casa, eu não aguento mais, eu não aguento mais, mãe, não vou ficar lá, eu vou morrer. Eles fizeram um desenho, puxaram meu cabelo, ainda agora a menina acabou de chamar de cachorra. Nunca ouvi isso nem da senhora, vou estar ouvindo das pessoas que eu nem conheço. E eu não vou reagir, porque falaram que vão me pegar lá fora, eu não vou. Eu disse, tá, você não vai. Tá bom. Cheguei na escola, o diretor foi super grosso, ele falou assim, ah, a senhora gosta de dar problema, sua filha gosta de dar problema. Falei, você sabe quem é minha filha? Ele, não, nem conheço nem a senhora, eu digo, tá vendo? Você nem sabe o que está acontecendo. Você nem sabe. Minha filha aqui, ouvindo o médico, ela vai tomar remédio pro resto da vida e você não tá nem a isso. Essa escola, ela já tem um histórico de agressões. Essa semana, um adolescente quase da mesma idade da tua filha acabou morrendo depois de sofrer o mata-leão. Ele também já vinha sofrendo várias agressões e ameaças. A tua filha, quando viu isso, relatou que poderia ser ela no lugar do garoto. Ela disse, mãe, era eu. Eu tenho certeza que era eu. Mesmo que na hora que eu cheguei em casa, ela falou, era eu, que eu tenho morrido, era eu. Tenho certeza que sim. O que você sente vendo isso? Revolta, revolta. Porque você manda pra escola, você acha que seu filho tá protegido. Você acha que seu filho tá bem cuidado. Você nunca imagina que vai passar por daquilo jeito nenhum. Ainda mais uma filha muito bem cuidada, muito bem educada. Depois de tudo isso, a mãe cobra uma resposta. A filha está sem estudar. Aqui no colégio, o diretor foi afastado. Mas essa mãe, que está com a filha com a síndrome do pânico, pede uma resposta. Ela quer que isso não venha a acontecer com mais nenhuma criança. O que você espera, mãe, daqui pra frente? Eu espero que mude, porque eu tirei ela de lá, mas outras elas vão ficar. Vai acontecer outras, como aconteceu com essa criança aí. Podia ter sido a minha, eu teria certeza que eu tava chorando hoje. A morte da minha filha podia ter sido a minha. Então, essa mãe que tá chorando hoje, eu queria chorar. Depois dos casos que aconteceram aqui dentro da escola, o diretor foi afastado e assumiu uma diretora identificada aqui pelos alunos, como o Lilian. Nós tentamos conversar com ela para pedir uma resposta sobre esses casos. Só que o segurança da escola nos informou que ela não tinha nada a falar. Nós estamos aqui em frente à escola, Roberto dos Santos Vieira, e ninguém quer falar sobre esses casos que vêm acontecendo dentro da unidade. Olha, primeiro eu gostaria de dizer que eu concordo com a Seduc, que afastou esse diretor. Se isso tava acontecendo dentro da escola, e aqui trouxemos três casos, sem contar aqueles casos que a mãe ou o pai não quer falar, ou que o aluno ainda não levou pra casa, ainda não falou, ainda não conversou com o papai e com a mamãe. Três casos. Isso aconteceu dentro, se esses casos aconteceram dentro da escola, a Seduc toma a decisão correta de afastar esse diretor. Aquilo que tá dando certo, continua em time que tá ganhando, não se mexe. Mas aquilo que tá dando errado, tem que trocar. Inclusive, em nota, a Seduc respondeu que demandas como essa motivaram a criação, preste atenção, A criação da coordenação psicossocial da secretaria, para oferecer melhor assistência a professores e alunos. O caso citado na matéria já chegou na secretaria, e a coordenação está avaliando a melhor forma de proceder. Agora o seguinte, escola é pra ensinar português, matemática, história, inglês, biologia, geografia e outras matérias. Na escola, não é também a obrigação da escola, eu penso assim, não é a obrigação da escola educar seu filho como ele deve se comportar. Isso aí é de casa. Vem cá meu filho, vem cá meu filho, senta aqui, tá errado. Não, sim, sim, não, não vai assistir televisão agora, vai dormir, vai estudar, vai estudar. A criança, ela tem que ter limites, tem que ter limites. Que hoje tem uma espécie de endeusamento da criança, nasceu, nasceu rei, pronto, é aquele endeusamento. Não pode gritar com o menino, não pode, não pode dar uma tapinha no menino, não pode mandar ele sair, ele entrar, não pode fazer nada. Nada. Aí a criança vai crescendo sem controle, sem controle, que é briga com a mãe, briga com o pai. Quando chega na escola, que não tem controle nenhum, ninguém controla em casa, quando chega na escola é do mesmo jeito. É batendo nos coleguinhas, é xingando os coleguinhas. É assim ou não é? É assim ou não é? Então, não é responsabilidade da escola, a escola é para ensinar matemática, inglês. Eu penso assim, a responsabilidade da educação moral, ética e a formação da criança, do adolescente, é responsabilidade dos pais. É responsabilidade dos pais. E aí é aquilo que eu estou falando. Quando um pai, como foi o caso do garoto do Leonardo, que morreu, quando um pai, ele vai como álibi, ele registra um boletim de ocorrência que foi o caso. O agressor de 17 anos, os pais, foram com ele até a delegacia e eles registraram um boletim de ocorrência falso, como álibi. Quando um pai ou a mãe passa a mão na cabeça do filho, o filho faz uma atitude ruim, erra. Quando o pai ou a mãe passa a mão na cabeça dele, quando o pai ou a mãe protege e não responsabiliza o filho por suas atitudes, qual é o recado que esse pai ou que essa mãe está passando para esse garoto, está passando para esse adolescente? Qual é o recado? Sempre vai existir papai e mamãe? Por que tem muito playboy aí? Eu falo muito de playboy, porque tem muito playboy aí fazendo a ruaça na rua. Pergunta para quem trabalha em uma conveniência. As atendentes, minhas amigas atendentes, você que trabalha em conveniência de posto de gasolina. Tem muito playboy que vai aí? É assédio que essas mulheres sofrem. É o cara querendo quebrar tudo. É o cara que pega o carro e dá cavalo de pau. O que é que é isso? Sem controle. Não teve controle em casa, é um endeusamento. É, eu quero isso, está aqui. Ah, eu não sei o que é que está aqui. Sim, sim, sim. O não é o mais importante que tem. Pense nisso. O não é mais importante do que o sim. Eu só cheguei nesse estado, eu só cheguei nesse estado, porque em outros aconteceram alguns nãos, que me impulsionaram, eu ir para outro canto, eu tentar outras coisas. É assim a nossa vida. É assim a nossa vida. Você, as coisas nunca foram fáceis para você. Não é isso? Você chegou onde você chegou, você, eu estou falando com os adultos, vocês chegaram, você chegou onde você chegou, porque você teve dificuldades, você foi vencendo. Você foi vencendo. Se nada foi fácil para você, não facilite tudo para o seu filho. Não facilite tudo para o seu filho. Vai criar uma geração mimada, que não tem controle e chega em casa e fica batendo nos colegas. Troca aqui, troca aqui. Deixa eu contar uma história para vocês, que eu estava até brincando. Agora eu vou fazer até uma descontração aqui. Eu lembro na escola, eu mudei de escola, fui para outra escola e aí novato, novato a galera cá em cima. E aí na escola eu comecei a, o que é que eu vou usar aqui? Comecei a parquerar, parquerar com uma menina lá da escola. Rapaz, esse ex-namorado dela, o cara grande, viu? Esse ex-namorado dela chegou para mim e falou bem assim, vou te pegar lá na frente. Xiu, xiu, rapaz, e agora? E agora? O que é que eu vou fazer e tudo? Quando ele foi, ainda bem que eu tinha já isso, já era adolescente, né? Quando ele foi no banheiro, aí eu falei bem assim, vou pegá-lo agora. Aí fui no banheiro. Agora ninguém vai, ninguém vai. Os colegas que ficam incentivando, né? Vai lá, não sei o que, né? E eu, olha, vou lá conversar com ele, vou lá, vou pegar ele, ninguém diz nada aqui. E o cara falou que ia me pegar na saída da escola. Aí eu fui. Quando eu cheguei no banheiro, que eu falei, é o Luan, né? É o Luan, era o Luan, amigo meu, depois com o amigo meu. Aí, quando eu falei, meu senhor, eu digo, olha, quando eu falei assim pra você, ele falou, o quê? O cara grande, eu falei assim, eu quero lhe dar aqui esses dois ingressos, porque eu era coordenador das festas que aconteciam na escola. Então eu tinha ingresso. Quero lhe dar esses dois ingressos aqui, ó. Pum! O cara ficou meu amigo. Olha só, Noronha, Noronha tá aqui, tem um recado especial pra você a Bom Preço. Muito boa tarde, Noronha. Olá, Mário, boa tarde. Uma boa tarde especial pra você que tá em casa vendo o programa nesse exato momento. Essa semana, a Drogaria Bom Preço tem preços baixos pra você. Confira só. Você vai comprar a Dorjex, ó, Dorjex Pomada, tá R$ 4,99. Também a BabyMed Pomada Praça Dura, você vai encontrar aqui por R$ 4,99, também o mesmo preço. Colírio Geolab, R$ 4,99. Coloração Max Tom, tá R$ 7,99, muito barato. O desodorante aerosol Old Spice, tá R$ 8,99 e a fralda geriátrica Geria Max, R$ 12,49. Tudo isso e muito mais essa semana na Drogaria Bom Preço, lhe aguardando em quatro endereços. No mutirão, na rua Itaitê, próxima feira do mutirão, no Manoa, na rua Francisco Queiroz, estrada do Manoa, no centro, bem em frente à balsa amarela, ao lado da feira Manoes Moderna. E agora também na Compensa, na Avenida Brasil, esquina com a rua Belo Horizonte. E lembre-se que a Bom Preço Compensa está com os preços bem mais em conta. Medicamentos a preço de fábrica. Só um minuto, Noronha. Tudo bem. O que é que aconteceu? Me traz o Emmanuel Cardoso aqui que eu tenho informação urgente. Presta atenção, me dá as imagens em tela cheia. Polícia... Olha aqui, Maricesa Filho. Fica à vontade. Essa pessoa que está saindo... Essa pessoa que está saindo aqui do 12º Distrito Integrado de Polícia pode estar envolvido nesta operação que o 12º Distrito Integrado de Polícia realiza na manhã desta segunda-feira. Pelas informações que a gente tem, esta seria uma das autoras deste crime. Um crime que envolve uma rede de prostituição de crianças, de meninas, podem ser adolescentes que estariam sendo utilizadas em cárcere privado e sendo abusadas sexualmente num sistema em que estas crianças tinham aí, ofereciam serviços, serviços sexuais aqui na cidade de Manaus. Neste momento, esta mulher está sendo retirada aqui do 12º Distrito Integrado de Polícia. Deixa eu só deixar uma coisa bem clara para quem está acompanhando a gente. São informações preliminares. O que a gente tem, de fato, confirmado é que na manhã desta segunda-feira, policiais aqui do 12º Distrito Integrado de Polícia desbarataram uma quadrilha que explorava sexualmente meninas. Sexualmente estas meninas. E no local onde esta exploração ocorria, inclusive, o indício é de que havia um sistema elaborado, um sistema moderno de câmeras de vigilância para monitorar estas crianças, para monitorar estas meninas e talvez também para monitorar os clientes, os serviços sexuais criminosos, portanto, que eram oferecidos. A informação que nós temos também é que o delegado aqui do 12º ainda está na rua em diligências, em busca de outras pessoas que também estariam envolvidos neste esquema. Que também estariam envolvidos neste esquema. Neste momento, há pessoas aqui no 12º Distrito Integrado de Polícia sendo ouvidos. A gente acabou de acompanhar alguém saindo aqui algemado, portanto, não é uma vítima. Estava com a toalha cobrindo o rosto, cobrindo a identificação. Mas a gente percebe que não é uma vítima porque estava algemada. Nós não temos maiores informações, pelo menos no saguão da delegacia, a movimentação é tranquila. Mas lá dentro há sim uma movimentação de pessoas. Não sabemos ainda quantas vítimas ao todo. É possível que haja aí pelo menos 12 meninas vítimas deste esquema. Esta informação ainda não é confirmada, Mário César Filho. Mas nós estamos aqui no 12º Distrito Integrado de Polícia acompanhando este caso, que é um caso gravíssimo. É um caso de extrema gravidade. Podemos ter aí adolescentes, meninas, sendo exploradas sexualmente aqui na cidade de Manaus. Volto a repetir, equipes do 12º Distrito Integrado de Polícia, incluindo o próprio delegado, estão nas ruas neste momento, fazendo o que a polícia chama, na linguagem policial, de diligências, em busca de mais integrantes, de mais suspeitos de integrar este esquema criminoso que explorava aí então os serviços sexuais oferecidos, ou pelo menos ofertados, realizados por crianças, por meninas. Mário César Filho. E a gente segue aqui, Mário César, na frente do 12º Distrito Integrado de Polícia, acompanhando a movimentação por aqui, trazendo informações a qualquer momento. Logo tenhamos essas informações confirmadas, Mário. Permanece comigo aqui, Emmanuel Cardoso. Meu povo querido do Amazonas, Hoje nós começamos o programa fazendo um alerta para a Secretaria de Segurança Pública, para as autoridades, sobre maníacos que estão em um carro preto atacando adolescentes aqui em nossa capital. Você percebe como as nossas adolescentes, como as nossas jovens estão vulneráveis? E como existe também muitos crimes praticados contra elas. Não sei, logicamente, o Emmanuel Cardoso, você que está em casa, as investigações que vão dizer, as investigações que vão dizer, não sei se esse caso tem relação ou não, não sei se essas garotas, Emmanuel Cardoso, que até o Emmanuel, para você entender, você que está em casa, como funciona o nosso trabalho jornalístico. Você viu que o Emmanuel entrou com essa informação exclusiva, mostrando uma das suspeitas relacionadas com essa rede de prostituição de garotas aqui em Manaus. E o seguinte, o Emmanuel ainda está apurando toda a história. A gente ainda não sabe. Pode ter relação os dois casos? Porque depois que nós mostramos o Emmanuel Cardoso, os dois vídeos, o que aconteceu no novo Aleixo, e o que aconteceu também no São José, começaram, Emmanuel Cardoso, a chover aqui, vários depoimentos nas nossas redes sociais, de pessoas relatando esses ataques aqui em vários bairros da capital. E agora me chega essa informação aqui, que simplesmente a polícia resgatou meninas que estavam sendo usadas como garotas de programas. Ainda não tem, Emmanuel, informação se essas garotas eram mantidas lá presas, porque tinham câmeras de segurança lá no local, é isso mesmo? E já se sabe o bairro, sim ou não? Mário, existe uma imagem, inclusive, que está circulando pelos grupos de WhatsApp. Nós ainda não temos confirmação de que se essa imagem de fato é do local onde esses crimes aconteciam, a exploração sexual acontecia. mas se ficar confirmado de que esta imagem de fato é do local, é como se fosse um grande Big Brother, Mário César Filho, é como se fosse um grande Big Brother. A gente ainda não tem informações sobre a forma como estas meninas eram aliciadas ou se elas eram sequestradas. A informação policial é que deverá revelar isso, revelar de que forma isto ocorria, mas essa preocupação que você traz é válida, sim. Nós temos esse caso aí do Novo Aleixo. Nas semanas passadas, a gente acompanhou o caso de uma outra jovem que chegou a ser, inclusive, violentada por homens em dentro de um veículo que a sequestraram. Este não é um caso isolado e, a partir da investigação deste caso que está em andamento, a polícia, neste momento, está em diligência. Policiais aqui do 12º Distrito Integrado de Polícia, a partir do momento em que essas diligências forem concluídas e que as pessoas realmente forem presas e apresentadas, a gente vai ter, vai entender melhor, primeiro, como a polícia chegou a isso, se foi uma denúncia. Segundo, as reais condições, as condições, se era cárcere, se estas meninas estavam em cárcere privado ou se elas foram aliciadas ou se elas foram, de alguma forma, manipuladas para participar deste esquema criminoso, O fato é que todos os envolvidos vão responder criminalmente, Mário César Filho, por estarem oferecendo estes serviços, utilizando crianças para atender a estes ditos clientes, que também são criminosos, inclusive. Talvez, inclusive, Mário César, as imagens destas câmeras, deste sistema de vigilância, que, obviamente, parecem terem sido montadas para monitorar, para vigiar, talvez essas imagens também revelem a autoria e os suspeitos envolvidos nisso aí. Eu volto com você no estúdio, Mário César. Muito obrigado pelas informações, Emanuel Cardoso. Parabéns aí por esse furo, né, de reportagem que você conseguiu. Emanuel Cardoso, sempre atento aqui nas ruas de nossa capital. Está aí, portanto, o meu povo querido do Amazonas. Essas câmeras de segurança que tinham lá. Câmeras de segurança. E, com certeza, depois, todo mundo vai querer saber essas imagens dessas câmeras de segurança para saber quem eram os clientes. Quem eram os clientes que iam até essa casa onde essas adolescentes eram mantidas lá, eram exploradas sexualmente, eram forçadas a trabalhar como garotas de programa. Quem eram esses clientes? Quem é que está por trás disso? Ainda hoje, você vai saber de tudo, porque, a qualquer momento, o Emmanuel Cardoso vai voltar trazendo novas informações. Deixa eu voltar aqui, troca aqui sim, deixa eu voltar com o meu amigo Noronha. Ô, Noronha, a gente teve aqui, viu, Noronha? Peço perdão, porque a gente teve aqui essa informação de última hora, tá? De última hora, mas eu lembro que você estava falando aí do Dorjex, não é isso? Isso mesmo, meu amigo Mário. Boa tarde para você que está em casa. Vamos voltar nos nossos produtos aqui. O Dorjex está em promoção. Esses três produtos aqui, você vai encontrar no Drogaria de Bom Preço por R$ 4,99. Do Dorjex, o Babymed Pomada para assadura, o Colírio Geolab, R$ 4,99. A coloração Maxi Tom está R$ 7,99. O Old Spice, que é esse aerosol bem conhecido, está R$ 8,99. E a fralda geriática gera Maxi R$ 12,49. Tudo isso e muito mais essa semana na Drogaria de Bom Preço, a drogaria com o menor preço do Brasil, e aguardando em quatro endereços. No Mutirão, na Rua Itaitê, próxima feira do Mutirão, no Manor, na Rua Francisco Queiroz, Estrada do Manor, no centro, bem em frente à Balsa Amarela, ao lado da Feira Manaus Moderna, e agora também na Compensa, na Avenida Brasil, esquina com a Rua Belo Horizonte. Lembre-se que a Bom Preço Compensa está com preços bem mais em conta. Medicamentos a preço de fábrica. Drogaria é bom preço, a drogaria com o menor preço do Brasil. Ótima tarde a todos. É contigo, meu amigo, querido Mário. Muito obrigado, Noronha. Drogaria é bom preço, meu povo querido do Amazonas. Temos o Alisson Mota? Sim? Meu povo, o seguinte, meu povo, o seguinte, você lembra que no início do programa eu mostrei o vídeo e aí começaram a surgir aqui várias mensagens. Inclusive, esse caso que o Emanuel Cardoso mostrou agora, eu não sei se tem relação, mas eu acredito que não. Acredito que não. Acredito que esses que estão atacando as adolescentes... Me traz o Alisson Mota aqui, por favor. O Alisson Mota, em tela cheia, por favor, para quem está em casa. O Alisson Mota está ao vivo agora na casa da adolescente que aparece nas imagens do São José. Me dá o vídeo, me dá o vídeo, me dá o vídeo, aí. É essa, é essa garota que tem 15 anos que já foi confirmado que está agora ao vivo com o Alisson Mota. com o Alisson Mota. E a gente vai entender tudo... Olha, volta aqui pra mim, deixa eu voltar. Daqui a pouco eu volto com o Alisson Mota. Me dá o Emanuel Cardoso, por favor. Daqui a pouco eu volto com o Alisson. Emanuel, fica à vontade, Emanuel. Aí, me dá... Olha aí, me dá em tela cheia essas imagens, por favor. Em tela cheia, pra quem está em casa. Aí você está vendo, a gente acabou de falar que a polícia desarticulou uma rede de prostituição que explorava sexualmente adolescentes aqui em nossa capital. Aí você está vendo imagens ao vivo do 12º DIP, onde mais uma suspeita está deixando a delegacia agora nesse momento. Mais uma suspeita. Mais uma suspeita. Temos o Emanuel já? Aí você está vendo essas imagens. Pra onde será? As investigações ainda continuam. Então, a gente volta daqui a pouco então pra lá, né? Vamos fazer o seguinte, volta aqui pra mim vamos a um rápido intervalo comercial. Fica comigo, me aguarde que eu volto já já com muita informação. Volto já.